O pai de um menino de 13 anos que é separado da mãe dele não consegue falar com o filho. Ele vai até o apartamento onde a ex-mulher mora para saber o que está acontecendo com o Bernardo. Chegando lá, ninguém atende. Ele resolve subir até o apartamento. Lá dentro, a pior visão da vida dele. Bernardo, o filho, está morto. O menino autista estava sozinho em casa. Só que a mãe de Bernardo, Eddie, também foi encontrada morta, mas longe dali, numa área de mata com sinais de agressão. Agora, a polícia aguarda o resultado da perícia para saber se as mortes têm relação e quem é o suspeito do crime ou dos crimes. O Mistério está no ar. Acompanhe a reportagem Marcião. Fecha lá. Telão do Gotinão balança. Bernardo Lucas Geraljo Ribeiro, de 13 anos, foi encontrado morto no apartamento onde morava com a mãe. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Os vizinhos estavam assustados. O menino estava desaparecido há cerca de 10 dias. Ninguém conseguia contato com mãe e filho. Por mais de uma vez, o pai do garoto esteve aqui no prédio procurando pelo filho. Ele contou aos investigadores que, como ninguém atendia o interfone, pediu que um vizinho fosse até o apartamento e batesse na porta. Mais uma vez, ninguém respondeu. Foi aí que ele decidiu procurar a polícia. O que o homem não sabia era que Edilamara Araújo, de 42 anos, mãe do garoto, já estava morta. A vítima foi encontrada no dia 25 de setembro e deu entrada no IML sem identificação. O corpo de Edilamara foi encontrado exatamente aqui, debaixo desse coqueiro. Quem trouxe a técnica de enfermagem até aqui, conhece a região, porque não é fácil chegar nesse local. Nossa equipe andou mais ou menos uns 500 metros nessa área de pasto. A vítima estava com um vestido preto, um casaco cinza, descalça, maquiada. Segundo os peritos, ela tinha vários ferimentos na cabeça e marcas de mordidas nas mãos. Ela não portava nenhum documento. Por isso, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal sem identificação. A polícia até procurou pelas ruas que dão acesso ao local, câmeras de segurança, que pudessem ter registrado alguma movimentação, mas não encontrou. Na tarde de quinta-feira, o ex-marido de Edilamara retornou à delegacia de pessoas desaparecidas e informou aos investigadores que não só o filho de 13 anos estava sumido, mas a mãe dele também. É que no dia 27, quando o homem procurou a polícia, registrou queixa porque não conseguia contato com o filho. O que ele nem imaginava é que a mãe do garoto havia sido assassinada. No mesmo dia, o Instituto de Identificação da Polícia Civil conseguiu identificar a mulher desconhecida por meio de comparação das digitais. Os policiais que já sabiam que o corpo que estava no Instituto Médico Legal era da mãe do adolescente, resolveram vir até o prédio para tentar encontrar algo dentro do apartamento que pudesse ajudar na investigação. Quando entraram no imóvel, encontraram a porta do quarto do menino trancada pelo lado de fora e precisaram arrombá-la. Em cima da cama estava o menino, morto. O corpo não apresentava nenhum sinal de violência. Ainda não é possível dizer como o menino morreu. Ele era autista e necessitava de cuidados especiais. Um menino tranquilo, um menino pacato, que se dava bem com os colegas. Os professores tinham muito cuidado, muito afeto. Era um menino muito bem cuidado, muito presente. Estava sempre na escola, todos os dias. Raramente faltava. Só faltava para ir ao médico e a mãe informava. A mãe era uma mãe muito presente também. Olha, para o que você está fazendo e preste atenção comigo nessa história, porque nós estamos diante de um dos casos mais intrigantes desta semana. O pai sente falta da comunicação com o filho. Liga, ninguém atende. Liga para o filho, liga para a ex-mulher. Não consegue falar nem com ele, nem com ela. O que o pai faz? Ele vai até a casa onde o filho mora com a mãe, interfona, ninguém atende. Aí ele fala para a portaria. Fala, olha, tem alguma coisa errada. Vamos entrar lá? Vamos chamar a polícia? Vamos entrar lá. Quando ele entra no apartamento, o filho está morto. O pai vê a pior cena possível. Um filho autista, um filho que necessitava de algumas necessidades especiais, de alguns cuidados especiais. E ele tinha isso, era um menino muito bem cuidado. Só que aí o pai fala, cadê a mãe da criança? Vamos procurar a mãe. Alô, polícia? A polícia começa a procurar e encontra o corpo dela distante do apartamento. Ela morta também, Lombardo. Ela já tinha sido encaminhada para o Instituto Médico Legal, porque não tinha documento. Como indigente. Olha que loucura isso. Essa criança ficou sozinha. Agora, a autópsia vai revelar a morte da criança. Esse menino ficou só. Trancaram o menino. Quem será que trancou o menino? Foi o que matou a mãe? Ou a mãe trancou o menino para sair e voltar rápido? Mas se a criança não tem sinais, será que essa criança foi envenenada? Será que colocaram algum produto, alguma substância numa bebida? Porque esse garoto, se ele fica muito tempo sozinho, ele passaria a fazer algum tipo de barulho e os vizinhos iriam ouvir. Fala alto, grita, né? A criança nesse estado muitas vezes grita. Olha, é uma investigação super séria da polícia aí.